Música Senna bateu forte O tricampeão iPhone Senna da Silva encontrou a morte Não há mais esperança para Ayrton Senna, ele está clinicamente morto O acidente de Senna aconteceu na sétima volta Morreu Ayrton Senna da Silva Música Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar Música O corpo do brasileiro Ayrton Senna da Silva está nesse momento Há exatos 30 anos O Brasil e o mundo paravam diante da tragédia que tirou de nós Um dos maiores ícones do automobilismo mundial Ayrton Senna O piloto que voava baixo nas pistas E tocava fundo nos corações dos fãs Deixou um legado eterno no esporte a motor Saudade É essa a palavra que ecoa nos corações de milhões de brasileiros E admiradores ao redor do globo Ayrton Senna, três vezes campeão mundial de Fórmula 1 Não foi apenas um piloto excepcional Ele foi e sempre será uma inspiração para gerações Seus feitos ecoam até os dias de hoje Influenciando até mesmo os grandes nomes atuais Como Lewis Hamilton Que não esconde sua admiração e gratidão pela jornada trilhada por Senna E assim, mesmo após três décadas de sua partida prematura Ayrton continua vivo em nossas memórias Em cada curva Em cada ultrapassagem Em cada vitória Ayrton Senna Eterno nas pistas Eterno em nossos corações